Pois é, agora trazendo o assunto mais para perto, principalmente quem não opera no mercado e tenta acionar algumas dúvidas, quem nunca chegou próximo de uma operação assim, eu sou um deles. Um produtor do interior do Paraná que produz a soja e quer começar a exportar, quais seriam os primeiros passos considerando que ele já tem um produto exportável, ou seja, o produto não é o problema. A parte burocrática, logística, como é que isso funcionaria? O primeiro passo é ele ter o radar, então ele precisa de um CNPJ, ele vai habilitar, vai se habilitar como um exportador, isso é feito através do radar no site do portal único Cisco Max. Hoje, para exportação, como não há limite, em 32 segundos e meio, ele já consegue ter essa habilitação tendo o ECPF, certificado digital ECPF. Após o radar, é necessário ele ter um registro como exportador de soja também, porque a soja é o produto que mais vai para a China, ter no registro no mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil. Esse cadastro ele faz através do sistema Cipeagro. O cadastro ele é relativamente simples de ser feito, deve ser assinado alguns termos de responsabilidade, ser feito o upload de alguns documentos também de constituição da empresa, lá no próprio site do Cipeagro, e é o Cipeagro quem vai avisar a China que você está cadastrado como um exportador. E, por último, você vai precisar ter o cadastro no AQZIC. O AQZIC, ele é como se fosse uma vigilância sanitária lá na China, ela que faz o controle de qualidade vegetal lá na China, então o exportador aqui do Brasil, ele também deve ter o registro no AQZIC lá da China. O radar hoje no limitado até 50 mil, eu já ia falar expresso que não tem mais para empresa privada. O limitado até 50 mil, ele não tem custo, você pode fazer, agora já o cadastro no Cipeagro e o cadastro no AQZIC, por serem mais complexos, é recomendado que você contrate uma consultoria, uma assessoria para fazer esse registro. Não há taxas no Cipeagro, mas no AQZIC na China sim. Essas taxas cobradas pelo governo chinês. Você tendo essas três habilitações, você está apto a poder exportar, a poder vender e embarcar o seu produto lá para a China. E agora aí, após isso daí, você começa a entrar na seara de como vender e como executar esse contrato. E aí o processo já é mais complicado, envolve questões de marketing internacional, prospecção internacional, gerenciamento de operações, contratações dos serviços que você vai utilizar. Mas para exportar, as três habilitações já resolvem a sua vida. Legenda Adriana Zanotto